E aí DJ L da Zio, tá loucando a putaria né cachorro E aí Gustavo Dio, E aí Gustavo Dio, E aí Gustavo Dio É um vilão de vulga caralho Posição de ataque, novinha faz o seu marketing Posição de ataque, tá preparada pro combate Tá preparada pro combate Joga a bunda no churro, da 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 no chão E bate, 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 bate Bom baix canal e boi biased Bom baix complicado Bom baixinho Bom baixinho Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501